Última rodada de um title chooser bem estranho, mas tá bom. Vamos bater um CM aí, eu tenho que bater esses caras aí, né? Se eu não bater esses caras, anula a minha vitória em cima do Jobava, né? É como se deletasse na hora, né? Bem, caroquinha mais velha do que tudo, eu já joguei esse aqui até com o Naka. O CM aí é rápido, hein? Caramba! É veloz e furioso. Eu tô na estrutura molina, né? Como diria Rafael Leitão, né? Rafael Leitão chama isso aqui de estrutura molhas. É, o cara tá vindo aqui com essa alegria toda, hein? Tudo bem. É, é um daqueles CM aí que... Vem pra cima, né? Ah, ele é turco, é por isso. Esses turcos, é tudo... Tudo doido. O que que ele tá pensando? Já sei o que ele tá pensando. Sacrifícios. Será que tem? O que é isso aqui que esse cara tá fazendo? O que o cara tá aprontando aqui, maluco? Esses turcos são maluco. Acho que o único livro que deve ter de xadrez na Turquia é... Como dá mate no seu oponente. Acabou. Só isso. Acabou. Acabou. Tô calculando um final de damas aqui que tá... Eu fico com... What? Eu fico com... É, escapei. Mate, eu não tomei. Pronto. Agora eu vou ganhar essa posição. Cidadão, você não podia deixar eu sobreviver aí. Isso aqui era o round 6 aqui. Você não se deu conta. Tudo agora eu vou falar é round 6. Tudo. Era o round 6 e você não se deu conta. Ah, agora eu não perco não. Acho que não, né? Tipo, eu posso perder, sei lá, por alguma cagada universal aqui, mas acho que vai ser difícil. Não, tem chance de perder. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas, com certeza absoluta, o pior já passou. Não que a gente não tenha. Aí ele vai dar perpétuo aqui. E eu sou obrigado a aceitar. Ó, o cara não deu perpétuo, velho. O juízo do cara é próximo de zero. Ok. Caramba, o cara não quis a perpétuo. É, o que eu fiz aqui pode ser que esteja errado, que é desconectar as torres, né? Mas... É que eu não tô vendo coisa melhor aqui. Caramba, o cara tá jogando aqui pra frentex, hein? É, eu vou ter que dar perpétuo aqui na primeira oportunidade. Cê é louco? O que esse cara tá fazendo? What the hell? Escapei da coroação ali. Toma! Caramba! Essa partida me exauriu. Gastei recursos defensivos da semana. A próxima vez que eu precisar de escapar de uma partida, já acabou todos os recursos. Todos. Acho que eu fiquei perdido aí nessa partida. Caramba, esse CM aí é maníaco, hein? E anônimo. Típico, né? Tem a foto do Neil. Nossa, que partida bizarra, hein? O cara sacrificou ali a... Todo mundo ali. Caramba, foi bizarra essa partida aí. É, mas eu acho que eu fiquei bem perdido ali, porque acho que o ataque do cara tá correto. Bizzarramente, acho que o ataque do cara tá correto. Foi muito estranho aquela partida. Oh, esses turcos são brincadeira, né? Eles são muito maníacos. Muito maníacos. Todos, todos. Impressionante. Os caras é só arremesso de peça, velho. Falando em arremesso de peça, olha o que o Christoph Hill tá fazendo aqui, hein? Ah, mas agora vai ter alguma coisa, né? Dá uma adequada. Nossa, que pedrada, hein? Rapaz, essa galera da Turquia, o que eles tomam no café da manhã? O livro de cabeceira deles é do Mikhail Tal, né? Qualquer livro que tenha partidas do Tal. Eles, os caras são loucos. Completamente loucos. Bem, essa partida aqui, eu não sei porque ela tá demorando horrores aqui. Quem é do campeonato, né? Por isso o Christoph já saiu. Ai, ai, ai. Tabla. Tabla. O cara tá tentando enrolar o Denshenko aqui. Quem ganhou foi o Forrest, Ian Forrest. Naka ficou em segundo, Eric Hansen em terceiro. Bem, foi um title chooser até razoável da minha parte. Eu fiz sete e meio e fiquei em qual? Trigésimo sétimo. Mas é engraçado, esse title chooser de hoje tá bem desfalcado, né? Tipo, sete e meio, geralmente, eu ia ficar em quagésimo, né? Fiquei em trigésimo sétimo, tipo. Agora, eu quero dar uma olhada nessa última partida aí. Eu quero tentar entender o ataque que o cara fez aqui pra cima de mim, né? Pior que eu acho que tá correto o ataque do cara, velho. Eu não devia ter deixado o cara sacrificar aí. Eu tive chance de impedir. Então. Velha posição molina. Ah, bispo G5 era o lance? Mas... Ah, se dando H5 tem H6, velho. Então. Aqui eu tinha que ter jogado uma D7. Eu já tô pior aqui. Uma D7. O saco que eu fiz o cara tá correto. Ah, tá de brinques. Tô perdido aqui. Então, peraí. Meu. É, bispo G5 era o lance. E eu ia fazer esse lance. Mas aí tá, né? Aí o cara jogou correto. Tô perdido aqui. O ataque do cara tá correto, maluco. Tá tudo certo. Não, mas peraí. O computador tá errado aqui. Essa posição não é perdida. Que peito meu falar que o computador tá errado. Priscila, eu tô falando que o computador tá errado. O computador é uma máquina. Não, eu acho que essa posição o computador tá equivocado aí. Não é possível que tá certo. Não, aí agora igualou mesmo, de fato. E aí, beleza. Ah, esse tinha que ser torre G4. É um lance difícil de fazer torre G4. É que aqui a ideia do cara foi interessante. Porque assim, se eu tomar direto, ele vai dar cheque e ataca o rei e as duas torres. Só que eu dou cheque intermediário. É isso que ele não viu. E daí o rei dele não tem uma casa muito boa. Se ele jogar, por exemplo, um lance como... É... Rei F3. Molina, não quero falar nada não. Mas o maluco ter 2.600 em blitz e apenas 1.200 de bolete é estranho, não? Apesar que ele só tem 16 partidas de bolete. Não, é estranho, ué. É estranho, é uma diferença... Bem... É bem estranho. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Não faz muito sentido. O cara ter 2.600 de blitz jogou pra caramba aqui comigo, eu acho. É... E o bullet dele ser esse abismo? Estranho. Vou dar uma olhada. É... Bem, se ele jogasse rei F3 aqui, o que eu faria? Ué? Ah! Nossa! A diferença é essa. Eu nem tinha me sacado. Se ele jogar agora esse, é cheque? Ah! É, mas de qualquer forma ele jogou esse. Aí agora eu coloco minha torre a salvo. Embolso o peão. E aí, aquele peão que ele... Consegui me defender, né? Não, e agora é provavelmente empate. Se o cara não joga esse, né? Mas ele não tinha tempo. É... É... Mas, então... É... Pô, mas... O cara acertou vários lances, né? Será que... Cara... É que assim, tudo bem. Quando eu joguei Bispé 7, eu vi que poderia ter acontecido o Bispé G6. Quanto tempo que ele gastou? Ah, ele gastou 33 segundos. Não, pode ser que ele tava calculando. Deixa eu ver a sequência. Aí aqui ele gastou um segundo. Tudo bem? Pre-move. Aqui ele gastou mais uns 30 segundos. Aqui ele gastou... Não, até que... Não, não sei se o cara é engenheiro. É... Ele gastou tempo pra achar os lances, entende? Gente... Aí aqui... É... É, não sei. É, mas tipo... Pô, o cara jogou fino, velho. Ele me exigiu o máximo aqui da defesa aqui. Mas assim... Pela partida em si... Não, não parece engenharia, entendeu? Pela... Se a gente for olhar só essa partida, né? Agora, deixa eu ver a questão do HATX que o Talent citou aí. O cara... Bem, vamos lá. O cara tem uma conta relativamente recente, porque ele tem poucas partidas Blitz. E Bullet... Nossa... É, mas se bem que tem um detalhe, né? O cara tem 16 vitórias em Bullet, ué. Ele jogou só com HAT baixo, então, né? Porque... Ele... Tá, 16 em 16, né? Não, então... A partida... Eu acho que foi uma partida... Tipo assim, o cara gastou tempo e tal. Não acho que... Teria que olhar outras o cara aí, né? Não sei. É... É que assim... Levanta um pouquinho de suspeita, mas... Eu acho que... Mas eu não sei, né? Sei lá. É... Mas uma coisa interessante que eu acho... Que eu acho engraçado aqui... É só uma curiosidade. Ele jogou, tipo... Por exemplo, depois que ele sacrifica... Ele fez, basicamente, todos os lances da máquina... Todos. Tudo bem, os lances são até lógicos, né? E, na minha concepção... Eu não acho que esse final... Humanamente, seja fácil de ganhar. Pode ser que máquina contra máquina ganhe. Sabe por quê? Porque duas toys contra dama... Numa posição que ele vai poder criar, no máximo... Um peão passado na ala do rei... E um peão passado na ala da dama... Eu acho que as duas toys têm potencial de segurar. É claro. Se a gente colocar, assim... O Lela para jogar contra o Stockfish... O branco vai ganhar todas. Mas ser humano contra ser humano... Tem muito jogo aqui. Fica até a dica aqui, hein? Quem tiver dúvida disso... Tenta jogar essa posição de brancas contra o computador, por exemplo. Você não vai ganhar. Não vai. Mas nem a pau. Você não ganha do computador aqui. Não é tirando mérito, não. É porque essa posição não é fácil de ganhar ainda de brancas. Então, assim... Essa é uma posição que o computador dá três pontos de vantagem... Mas eu não sei se é... Uma posição de três pontos de vantagem. Não, assim... Depois que ele saque... Na verdade, assim... Eu vou contar o que eu analisei. Assim que eu joguei bispo E7... Eu vi que tinha bispo um G6. Eu acho que eu até falei na live. Eu não tenho certeza. Aí ele jogou. Aí eu vi o torre por E6. Rei G7, porque tem que defender o peão. Aí esse, dama D7. Aí eu também vi bispo H6. Só que eu falei... Ah, não, mas... É que, assim... Na verdade, eu vi bispo H6, mas eu não vi muito bem a sequência, sabe? Quando você vê só o lance, mas, tipo assim... Você não entende muito bem o que está acontecendo depois? Então, é... Tipo, esse lance não é impossível de ver, né? E aí eu dama F7. Aí eu estou adianto que eu tenho que defender o mate em G6. Bem, e aí chegamos nessa posição, né? Mas é muito estranho, né? Mas, tipo assim... Não acho que o cara... Que o cara usou a engine, sabe? Eu só achei curioso o fato do cara ter feito vários lances que a engine aprova E os lances levarem para o final que eu tenho minhas dúvidas. Humanamente, né? Falando. Stockfish contra Lela vai ganhar sempre o branco aqui. Porque são dois peões a mais. Mas vai ter que ter uma técnica aqui animal, assim. Vai ter que, tipo, jogar pra caramba, velho. Mas... Tudo bem, né? Então, e mesmo assim, depois ele ainda deu uma apertada aqui, né? A partir daqui ele começou a jogar meio ao toque, né? Ele fez os lances na máquina. Aqui, aqui... Pior que fez, né? Mais ou menos. É... É assim, não sei. Acho que o cara... O cara... O cara... Acho que ele tá de boa, hein?